FUNDER 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 E aí Clashers, beleza? Bruno Clash na área, MAAAAAOS! Mais um vídeo pra vocês Tô aqui no meu Clash Royale Eu vou abrir uns baús hoje Mas eu chamei aqui alguns doidos pra abrir baú pra mim Tem um aqui do lado Um doido insano É um Clasher insano Vai abrir um baú pra mim, mano E o Flix também Chega aí, Flix Qual é, rapaziada? Vocês vão abrir dois baús supermáticos Tá gravando Aí sim, hein Cara, você tem que me dar sorte, não vai me tirar a Sparty Que eu tô quase metendo pro 5 já, Sparty Todo mundo mandando nos comentários Hashtag vem, Sparty Vem, Sparty Mano, adianta que eu sou sortudo, é capaz mesmo Vamos ver se o Bruno é bom mesmo Cê é louco, mano Se vier a Sparty, eu vou te bater, mano 600 de Gold Não, faz muito tempo que eu não engano, cara Veneno Sobou 35 mil aí, dá pra cumprir alunos aí Gelinhas Ô, bastante épica, hein Tá valendo, mano 565, mariozão Cê é louco, mano Eu acho que vem, hein Boa Ele perdeu, mano Olha, é 145 mil aí, mano Que sorte, hein, mano Lindaya É Lava Round, irmão Caramba Lava Round Lava Round, mano Vamos ver, vai ver o Spark, velho Balão e... Se vier Spark, eu vou chorar, mano Se vier Spark, meu amigo Eu queria vir Sombria Tá bom, mano Tá bom pra caramba, olha Vamos ver quem é mais... Surtudo aqui Quem é mais sortudo aqui Vamos lá, pessoal Vamos ver se o Sparky Ah, chegou a Kaju aqui, ó Gordizão Anel também Goblin Nanceiro Gustovo Foguetão Foguetão Corredorzinho Tá valendo, mano Corredor da hora Mosqueteira vai... Quatro, Foguetão Vai vir lendária Vai vir lendária Vai vir lendária Boa, boa, boa Deixa o like no vídeo Por esse critério, hein Kaju, quer abrir uma? Quero Eu quero abrir também Eu quero abrir Sombria Você tá vestida de Brux Sombria? Eu tava vestida de Brux Sombria Eu não tenho altura Beleza, aqui tá ótima Sombria, vai Vai, vamos lá, vamos lá, hein Ó 100% de ouro Torce aí, mano Cura Torre de bombas Farril de esqueletos Ai, é bastante Nossa, aí gostei, gostei Ih, Bruno, será que vem? Nossa, mano Será que vem? Vai, vem Aêêêêê Três lendárias E três vingos Brux Sombria Agora é hora da Brux Sombria Vamos, vamos Mas se vier, Marcelo Não vou mostrar Não vou mostrar Não vou mostrar Tá bom Eu pensei que ia vir espar Whene Tá ótimo Tá ótimo É isso aí, rap dusty Deu gol, hein Deu gol Ganhando três Três cartas lendárias Três cartas lendárias em três baús Foi bacana, hein Raposzada Foi bacana É isso aí Um pouquinho aqui Baús da galera dos Youtubers pra vocês, então é isso não esquece aí, deixa o like valeu, fui! Fui!